Falta há pouco mais de um mês para o início dos Jogos Olímpicos no Brasil. Para garantir a segurança durante as competições, o governo conta com a ajuda de outros países. Quem explica isso para a gente é o secretário de Segurança para grandes eventos do Ministério da Justiça. Agora para os Jogos, o maior evento de todos, nós temos dois principais ambientes de cooperação na área policial, que são o Centro de Enfrentamento ao Terrorismo, com países convidados já com policiais destacados para estarem aqui conosco trocando informações, e também o Centro de Cooperação Policial Internacional, a exemplo da Copa do Mundo, que terá mais de 50 países aqui presentes participando, trocando dados diariamente conosco. No total, nós teremos mais de 250 profissionais estrangeiros, policiais, que estarão aqui trabalhando junto com a Polícia Federal, que é quem coordena essa cooperação internacional.